Agora aqui no nosso programa a gente vai fazer uma entrevista super especial com o professor Antenor. Está aberta a temporada de Ipens, não é isso? Bom dia. Bom dia Carla, bom dia a você que nos assiste. Bom, diversas ruas e avenidas já começaram a ganhar cor e mais beleza. Ainda mais, gente, aqui em Teresina, porque começou aí a temporada de Ipens. É justamente sobre eles que a gente conversa a partir de agora com o biólogo Antenor Fortes. Para você que está nos assistindo aqui no nosso programa, que queira inclusive mandar mensagens, a gente já deixa o nosso contato 994117777, porque tem muita gente que tem dúvidas sobre isso. E aí o professor Antenor vai explicar aqui para a gente. Ele que é biólogo e é um verdadeiro apaixonado pelo que faz. Porque tudo que a gente faz na vida, se não tiver amor, não adianta, né? Com certeza, tem que ser feito com amor, com intensidade para poder dar tudo certo. Verdade. E eu queria inclusive aproveitar para agradecer a Secretaria do Meio Ambiente, a Seman, que trouxe aqui para a gente, para o nosso programa, algumas mudas para mostrar para você aí de casa. Tem Ip Rosa, Roxo, o Branco e o Amarelo. E eles florescem todos no mesmo período do ano? Não, não. A floração do Ip, ela tem um período variado, né? De acordo com a espécie de Ip. Por exemplo, geralmente os Ips, eles florescem no período de junho a setembro. E segue a seguinte ordem. Primeiro o Roxo, depois vem o Ip Amarelo, em seguida o Ip Rosa e por último o Ip Branco, que é o mais raro, em que a floração geralmente do Ip demora uma semana. No Ip Branco, em média, apenas dois dias. Então, por isso que não é tão fácil a gente ver a floração do Ip Branco. Mas você pode ter, de acordo com alterações climáticas, numa mesma região, você ter florações de cores diferentes no mesmo período. Você pode ter, por exemplo, rosa e amarelo no mesmo período. Vai depender das questões climáticas. A diferença entre eles é somente por causa da cor? Não só a questão da cor. Eles pertencem a uma mesma família. Que a família dos Ip é a mesma família. Porém, o que vai mudar? Aspectos não só da questão do formato da flor e também da coloração da flor, mas também a questão do aspecto da folhagem deles, né? Por exemplo, uma curiosidade é que o Ip Rosa, ele não é um Ip nativo da nossa região. O nativo é o amarelo? O amarelo. Na casa da minha sogra tem um pé de Ip, coisa mais linda do mundo. Eu até postei uma foto no meu Instagram, porque uma vez eu cheguei lá e estava assim, o pé lotado no chão. É a coisa mais linda do mundo, né? Muito bonito. É um amarelo bem intenso, né? Bem intenso. É lindo, né? Inclusive, pra psicologia, dizem que você olhar pro Ip, você traz mais felicidade, fica mais alegre, com mais vontade de viver, né? Porque é uma cor bastante intensa, bastante viva, né? Isso transmite pras pessoas, pros animais, uma sensação de bem-estar e de alegria, né? Então, o amarelo é que é o... Não só o amarelo. O amarelo, o branco, o roxo também é nativo. Existem também Ip híbridos, devido à questão de cruzamentos feitos pelo ser humano, mas o Ip rosa, que é bastante procurado, ele é de El Salvador. Ele não é nativo da nossa região, ele foi introduzido aqui no Brasil e aí acabou se dispersando, em especial na região urbana. É incrível como o Ip é lindo demais, gente. Olha, chama tanto a nossa atenção que aqui em Teresina a gente tem diversos Ip espalhados aqui na nossa capital, né? E quando eles começam a aparecer, a gente já fica até assim, ó, querendo tirar fotografias. Agora, em tempos de rede social, né? Que as pessoas amam fazer as suas fotografias. Fazer uma fotografia com Ip é a certeza de vários likes. É, com certeza. Agora, um fato curioso, o nome Ip, ele vem do tupi, que significa casca dura. Porque o Ip, na verdade, ele tem uma madeira de lei, né? Uma madeira muito resistente, muito utilizada na construção civil. E o desmatamento aí do Ip era bastante intenso. Em 1900, olha a questão histórica. Em 1961, Jânio Quadro, então presidente, decretou que era proibido o desmate do Ip, né? A derruba do Ip. Sim. Porém, a fiscalização não tão eficiente, o Ip vem sendo bastante procurado para a construção civil. E fica aqui o alerta que é um crime ambiental, já que ele é protegido por um decreto nacional. Inclusive, o Ip, você vê, por exemplo, eu esqueci o nome da planta, mas quando você lê daquela plantinha que tem uma folhazinha triangular, lá do Canadá, você associa aquela folha com o Canadá, acho que é um tipo de pinheiro, você associa com o Canadá. E aqui no Brasil, a planta que é a planta símbolo do Brasil é o Ip. O Ip é uma planta que tem essa cor amarela, geralmente, o mais comum é o amarelo. Então, isso é quem representa o nosso país. O Ip como sendo a planta símbolo do Brasil. É a planta símbolo do Brasil, na verdade, o Ip, né? E como cuidar dessa plantinha tão linda, gente, tão bonita? Eu pergunto isso porque essa muda aqui, que é ofertada lá no viveiro pela semana para a população, as pessoas podem pegar até cinco mudinhas a cada seis meses. Então, eu até vou te chamar, vamos ali pertinho? Vamos lá. Vamos, deixa eu pedir aqui para o nosso cinegrafista. Vamos lá pertinho aqui para mim poder mostrar. É inegável que elas deixam um ambiente muito mais bonito, né? Daria para ter um desse no quintal da minha casa? É, dependendo do tamanho do quintal, né? Hoje, cada dia, mais os quintais estão menores, né? Mas se você tiver um quintal grande, 5 por 5, 5 metros quadrados, vamos dizer, já dá para plantar um Ip, né? O Ip, ele não tem raízes laterais que possam danificar, por exemplo, danificar calçadas, paredes. O Ip, ele tem uma raiz profunda, assim como a maioria das plantas do cerrado, né? O Ip, ele é típico do cerrado, apesar de ser encontrado também na Mata Atlântica, mas o Ip é típico do cerrado. E aqui em Teresina, nós temos uma região de transição entre cerrado, mata dos cocais. Aqui em Teresina, a gente não tem um bioma definido, né? É uma região de transição. Por isso que nós encontramos o Ip naturalmente aqui na nossa região de Teresina. Inclusive, a gente tem aqui algumas mudinhas, você aí que é biólogo, deve até já saber, assim, pelo aspecto dela, dá para saber a diferença da cor do Ip? Você que trabalha com isso, ou todas são parecidas? É, quando a planta cresce, é que você tem uma definição, de fato, de qual é o tipo de Ip. Então, o Ip é diferente, como é o nome daquela planta que a gente compra, já sabendo que a cor dela vai ser a rosa, a vermelha... A bulganvile? A bulganvile, pronto. A bulganvile, a gente, assim, a gente já sabe que, pelo formato que dá para saber a cor? Sim, sim. Pela variedade da folha, você consegue perceber. Agora, uma questão interessante, você percebe, se dá para mostrar aqui pela câmera... Está dando aí para a câmera, ó. Mas as folhas do Ip, ela é dividida... Aqui é uma única folha que é dividida em cinco partes. Então, a gente chama aqui de palminácea, porque lembra uma palma, né? Ou seja, uma mão de uma pessoa, né? Então, são cinco folhinhas, geralmente, no Ip, você percebe. Aí, você tem uma variedade aqui, ó, que já vão ter três, de acordo com o tipo de Ip, né? Agora, uma questão bem curiosa, é que, geralmente, a gente pensa que as plantas vão florescer no período chuvoso. E o Ip, ele floresce justamente no período de estiagem. No período de junho até o mês de setembro, geralmente. Por que que isso acontece? Nesse período de estiagem, acaba despertando o relógio biológico da planta. Entendi. E ela acaba perdendo as folhas, nós chamamos de plantas caducifólias. Elas perdem as folhas para ter uma economia de água e uma economia de energia para poder florescer. Então, quando elas perdem as folhas, no período de estiagem, vem logo em seguida a floração do Ip. Que é uma forma dela conseguir se reproduzir. E dizem, os antigos, que o Ip é como se ele estivesse prevendo a sua morte, né? Então, ele vai morrer no período de estiagem, ele vai morrer e ele acaba fazendo o que? Ele acaba perdendo as folhas, pegando toda a sua energia para colocar as suas flores e, em seguida, deixar os seus filhos, que são as sementes, né? Esses palhares, as sementes aí. Entendi. Inclusive, só mais uma dica interessante, né? Ah, bora. Eu amo Ip. Você que mora numa região que tenha um Ip próximo, você pode contribuir para a proliferação dessa planta, que é o nosso símbolo aqui do Brasil. Uma planta tão bonita, né? Uma planta que é uma madeira de lei, protegida por lei também, né? Então, o que você pode fazer? Quando você perceber que o Ip está florido, em média, que a floração demora em torno de uma semana, as flores, quando caem, dentro das flores, você irá encontrar ali fruto do Ip, é um fruto seco do tipo cápsula. E fique atento, você pega esse... na hora que as flores caírem, vocês percebem ali no solo cheio de flores, você pega uma florzinha lá, vai perceber que tem frutos próximos. Você pega o fruto, leva para a sua casa, abre o fruto e você vai encontrar uma semente. Aí você deixa essa semente secar a sombra durante uma semana e, em seguida, você pode plantar raso. Não precisa ser profundo no solo. Planta no solo raso, em torno de 2 a 3 centímetros. Rega, que com certeza você vai ter a sua primeira budinha de Ip, que vai ter um sentimento diferente, né? Porque você foi quem plantou aquele Ip, né? É verdade, maravilha, viu? Lembrando que a Prefeitura Municipal de Terezinha, através da Secretaria de Meio Ambiente, tem o viveiro de mudas, que gratuitamente a população pode ir lá. A cada seis meses pode pegar cinco, é Aline? Então vamos lá, a cada seis meses... Acho que é por mês, né? É por mês, né? É por mês, você tem uma quantidade lá que você pode pegar, né? São cinco mudas, você pode pegar. Nós temos vários viveiros da Prefeitura, gratuitos, né? Sim, gratuitos. Inclusive, uma mesma família, você pode se inscrever, duas ou três pessoas da mesma família. São cinco mudas por pessoa, não é por família. Então vai você, seu esposo, seu filho, sua filha, então você pode pegar ali já dez, vinte mudas e plantar para deixar a nossa cidade cada vez, a cidade verde, né? Cada vez mais florida também no período, no período agora, que esse período, na verdade, no Brasil, nós estamos passando pelo período do inverno, né? Verdade. E essa temperatura mais baixa, estiagem, escassez de água, é que faz com que o IP venha a florescer. Então você que está querendo ter seu IP, aí você já vai lá no viveiro de mudas, que fica ali... Tem vários, né? Tem vários. A gente hoje está trazendo aqui o viveiro de mudas da Zona Norte, né? Mandar um abraço especial para o meu amigo secretário Elton Bandeira, lá da Saúde Norte, e para o Luiz André também, que é o secretário de Meio Ambiente, para a Prefeitura de Terezinha e o doutor Pessoa, toda a sua equipe, que forneceram aqui para a gente essas mudas, para que a gente pudesse falar do IP hoje no programa, mas também dizendo para você que existem vários viveiros de mudas aqui na capital, né? Onde você gratuitamente pode, por pessoa, já estar recebendo aí as suas mudas, para deixar a sua casa mais bonita, né? Para deixar a cidade mais bonita, porque quanto mais IPs a gente tiver, melhor. Lembrando que lá também não é só IP que tem, né? São várias plantas frutíferas e também plantas nativas, né? Inclusive, um alerta, que muitas pessoas acabam plantando a plantaninha. Não sei se você conhece a plantaninha. A plantaninha é uma planta invasora, é uma planta trazida da Ásia aqui para o Brasil. E essa planta acaba produzindo toxinas, que acabam repelindo e até matando alguns insetos, como as abelhas. E acabam liberando toxinas no solo, que coibem aí o desenvolvimento de plantas nativas. O ideal para você é que pense em plantar algo na porta da sua casa, para um prefeito, que pense em fazer um reflorestamento da sua cidade, né? Na questão urbana. O ideal é utilizar plantas nativas. É só fazer uma parceria com a Prefeitura de Teresina, que tem um viveiro lá à disposição. E também todas essas informações, para quem quer informações, qual o tipo de planta ideal para a sua casa e tudo. Lá no viveiro, gente, vocês têm todas as informações. E é de graça, tá? É gratuito, é aqui da nossa capital, da nossa Teresina, fornecido tudo pela Prefeitura Municipal de Teresina, tá? Então já fica aí essa dica para vocês. Professor, obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, um abraço a todos. Volte mais vezes aqui no programa, tá certo? Olha, a gente vai para um pequeno intervalo comercial daqui a pouco. Sabe quem vai estar aqui comigo? Carita Leal, no quadro Casa e Decoração, que eu sei que vocês aí de casa gostam bastante. Então não sai daí, a gente volta já, já. Tchau.